Olá! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Keila Leão e é uma grande honra e satisfação ter você aqui no canal comigo. Bom, você quer entender sobre mulheres? Quer saber como ser feliz no amor? Entender um pouco sobre saúde masculina e como ser feliz na sua família? Então clique aqui na descrição, acesse o link da Hotmart e adquira o curso Mentalidade Feminina Revelada. Ah, mas você gostaria de ter um atendimento terapêutico, tete a tete comigo, uma hora ou meia hora, conversando sobre o que te aflige? Então acesse o meu blog www.keilaleão.com.br, aperte lá na guia serviço e agende para que possamos ter o nosso encontro. Mas vamos direto ao assunto e o assunto de hoje é amigo de verdade, é outro nível. Eu gostaria de agradecer ao Sérgio Paulo de Mato Grosso do Sul que mandou essa frase para que a gente pudesse analisar essa frase no dia de hoje. E a frase é a seguinte, Então parceiro, se você tem um amigo que ele é para a hora de farra, ele é para a hora da necessidade, ele é para a hora de conversar coisas sérias. Ele é também para puxar a sua orelha, porque um amigo de verdade, ele te chama atenção quando você faz um monte de coisa errada. Então valorize, porque esse amigo é um amigo ímpar, difícil de encontrar. É difícil você encontrar alguém que sabe a hora certa de brincar com você, mas que te respeita, que te valoriza, que te leva a sério. Então fica ligado, saiba ser amigo de verdade também. Saiba que para tudo na vida tem horário, tem a hora da zoeira, tem a hora da seriedade. Então se você quer ter relacionamento feliz, seja ele qual for, você tem que se lembrar de dois comportamentos chaves. Um é lealdade e o outro é respeito. Se você for leal e você respeitar, você vai ter felicidade, seja na vida amorosa, no trabalho ou até mesmo com seus amigos de zoeira. Um beijo da professora e até nosso próximo encontro.